Eu quero destacar alguns versos do capítulo de hoje, Atos 16, e também falar do que eles nos ensinam. Versículo 5 diz assim, Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Como eram fortalecidas essas igrejas? Com a visita dos líderes e com a observação das orientações da palavra de Deus. Verso 7, Por que o Espírito de Jesus não permitiu a ida de Paulo e Timóteo a Bitínia? Porque havia outros planos melhores de evangelização. Se nós o permitirmos, o Espírito Santo sempre nos guiará por caminhos muito melhores que os nossos caminhos. Verso 25, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Diante do sofrimento, Paulo e Silas escolheram não se queixar, não chorar, não reclamar. Escolheram cantar e louvar a Deus. Qual a sua postura diante do sofrimento? A nossa postura diante dos problemas determina o que de fato acontecerá conosco. Versos 30 e 31 Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Você deseja a salvação de sua vida e de sua família? Então busque agora mesmo a Jesus, somente Ele salva. Finalmente o verso 34 Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Se você não crê no Deus da Bíblia, sua alegria e felicidade serão passageiras, superficiais. Mas se você crer em Deus, então sua alegria será constante, mesmo em meio aos desafios. Pense nisso com carinho e viva o dia na certeza de que Deus ama você e estará com você.